Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminócita Pega de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminócita Pega de novo